Maca peruana ajuda a emagrecer, ajuda no controle da menopausa, tem efeitos positivos na libido. Nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho mais sobre maca peruana, então fica comigo aqui até o final. E você que ainda não me conhece, meu nome é Andressa, eu sou nutricionista e aqui nesse canal eu ensino mulheres a destravarem o emagrecimento de vez, mandando embora aqueles quilos a mais, alcançando o peso ideal e atingindo mais autoestima com mais saúde. Se você quer aprender mais sobre como destravar o seu emagrecimento, eu disponibilizei uma aula gratuita, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você assistir, assista a aula 100% gratuita, é só você acessar o link que está disponível aqui embaixo. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, já clica para se inscrever para você receber os próximos conteúdos. O que é a maca peruana? A maca peruana é um tubérculo, uma raiz, um tubérculo, que é muito conhecido lá na Cordilheira dos Andes, muito utilizado naquela região e por conta dos seus benefícios ficou famoso no mundo todo. A maca peruana é considerada um super alimento e traz muitos benefícios antioxidantes, anti-inflamatórios para nosso corpo. Aqui eu vou falar dos principais benefícios, mas tem muitos benefícios sendo estudados aí relacionados com a maca peruana. Eu vou deixar até uma imagem aqui para você dela, ela parece um rabanete, tá? Então aqui está a imagem aqui para você conhecer um pouquinho mais dela. Você encontra tanto na forma de pó, na forma de cápsula, sempre é importante você verificar a procedência da maca peruana para você não ser enganado aí pela indústria alimentícia, ok? Vamos lá então, vamos falar sobre os benefícios do consumo da maca peruana. O primeiro benefício, muitas pessoas buscam o uso da maca peruana por conta dele, que é o aumento da libido. A maca peruana tem propriedades antioxidantes e também antidepressivas que são importantes para o aumento da libido, tanto na mulher como no homem. Para os homens, a maca peruana vai ajudar na questão da libido e também na questão do aumento da produção da testosterona, na questão da disfunção erétil. Para as mulheres tem a parte da libido também, mas auxilia na questão da menopausa, do controle dos sintomas da menopausa, como os fogarátios, como a indisposição, cansaço, dores de cabeça, nível de energia. Então, vem sendo muito associado, apenas 2 gramas por dia, vem sendo associado com melhoras nos sintomas aí da menopausa na mulher. Então, a maca peruana vem sendo muito utilizada para esses casos de libido, de disfunção erétil, de menopausa. A maca peruana também ajuda a controlar os níveis de açúcar, produção de açúcar no seu sangue. Além disso, também ela possui compostos antioxidantes, que são super importantes para combater os radicais livres, as células que estão envelhecendo o nosso corpo, que precisam aí dessa renovação. Então, a maca peruana tem esse potencial antioxidante, atua no combate do envelhecimento precoce, é super importante nesse aspecto. E por fim, a maca peruana também tem ação no processo de emagrecimento. Sozinha, ela não vai fazer você emagrecer, obviamente, mas você precisa entender que a maca peruana, ela é rica em fibras. Além dos compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, essas fibras, elas vão te trazer mais saciedade e também vão te auxiliar no funcionamento intestinal. Se você me acompanha na rede vizinha, sabe que eu falo bastante sobre o intestino, sobre a importância de você desinflamar o seu intestino. Então, a maca peruana, ela tem esse potencial de auxiliar no funcionamento intestinal por conta das fibras. Trazendo também menos fome, porque as fibras, elas vão te trazer menos fome, melhor controle da fome, da saciedade. Muito importante, se você está consumindo a maca peruana junto com a sua alimentação saudável, você precisa adequar o consumo de água para 35ml por quilo de peso. Dessa forma, você vai se mantendo hidratada e não vai ter problemas com prisão de ventre. Porque se você consumir muita fibra e não adequar o consumo de água, muito provavelmente você tem chance de ficar constipado. Então, você vai consumir 35ml de água por quilo de peso. Você faz 35 vezes o seu peso e aí você vai obter a quantidade de água que você precisa consumir no seu dia. E aí, você já conhecia os benefícios da maca peruana? Gostou desse vídeo? Então, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, aproveita e compartilha esse vídeo com duas amigas que precisam dessa dica. E aí, você vai se inscrever no canal, aproveita e compartilha esse vídeo com duas amigas que precisam dessa dica.